Música Quando a noite cai, pensamento vai Procurar você por este mundo As lembranças traem qualquer reação De resistir e tentar te esquecer Quando a noite cai, pensamento vai Procurar você por este mundo As lembranças traem qualquer reação De resistir e tentar te esquecer Por isso agora eu quero mais, muito mais Que a vida me dê uma chance Não repetir os erros, procurar acertos Investir em mim Sentir o poder do sorriso Derrubar barreiras e abrir as portas Olhar em volta Perceber o outro Escolher o melhor pra mim Ter que saber viver Viver Ter que saber viver 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 Música Quando a noite cai, pensamento vai Procurar você por este mundo As lembranças traem qualquer reação De resistir e tentar te esquecer Por isso agora eu quero mais, muito mais Que a vida me dê uma chance Não repetir e tentar te esquecer Não repetir os erros Procurar acertos Investir em mim Sentir o poder do sorriso Derrubar barreiras e abrir as portas Olhar em volta Perceber o outro Escolher o melhor pra mim Ter que saber viver 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 Ter que saber viver Viver Ter que saber viver Viver Ter que saber viver Life and life, life and life